Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lentinha, é bola lentinha Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lentinha, é bola lentinha Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lentinha, é bola lentinha Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lentinha, é bola lentinha É bola lentinha É bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha